Obrigada. Oi, amiga. É... É que, no caso, eu tô ocupada agora. Eu já te ligo. Tá, beijo. É claro que eu lembrei de você, né, amiga? Obrigada. Tomar sorvete é bom, mas tudo fica melhor quando a gente tem companhia. Chegaram os novos Shake Mix e Toque Mix da Chiquinho. Feitos com galac e classic. Duplamente gostoso.